João, vamos lá. Primeiro vamos definir o que a gente vai chamar de mídia tradicional, para não misturar o conceito. Mídia tradicional é aquela em que você tem o controle completo do conteúdo que será publicado nas mídias digitais. Então, a TV Globo é um exemplo de mídia de massa, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo, são estadão, são empresas que fazem uma pauta, a galera sai para a rua, levanta os dados, dá uma empacotada, coloca na internet e em alguns momentos imprime, entrega na casa das pessoas, recebe-se e tal. Então, o que a gente está discutindo é essa mídia em que existe uma edição, que é a mídia da gestão, é a mídia do controle, que é uma mídia vertical, que ganhou muito espaço e que vem cada vez mais ficando cada vez mais decadente. Então, aonde que existe espaço para essa mídia tradicional? Aonde que vai ser esse espaço dessa mídia tradicional? Então, você vai pegar, por exemplo, o antagonista, pegar o exemplo do antagonista. O que faz o antagonista? Ele cria um modelo que também é controlado, a Rádio Jovem Pan é um modelo que também é controlado, cria um determinado nicho e faz determinadas reportagens investigativas e análise. Então, eu acho que o que a gente vai ter demanda é por esse tipo de linha, análise e investigação. E aí a mídia tradicional cada vez mais vai perder espaço, quer dizer, a informação continua, a demanda por informação continua e eles vão perdendo espaço. Aquele conceito de macro, empresas gigantescas com prédio e tal, isso vai ficar no passado, de imprimir para as pessoas receberem. Essa nova geração não lê mais coisas impressas, é tudo digital. E não é só o digital, não se pensa mais nesse tipo de coisa. Os colunistas que eram escolhidos pelo dono do jornal, que eram escolhidos por determinados critérios, terão que ser pessoas que vão ter que se adaptar, vão ter que agradar o leitor. Vai ter aí um movimento de uberização em que vai se escolher as pessoas que vão subir e descer e a pessoa vai ganhar mais ou ganhar menos conforme a quem ela vai atender. Então, eu vejo o papel deles, um papel decadente, ficando, entrando aí dentro desse mapa, nesse mar de várias opções. Nós vamos ter muitas mais opções de informação por nichos, por interesses, por especificidades do que a gente tem hoje. A ideia de ter um jornal nacional que atinge milhões, isso aí, sabe, em algumas situações, né, em eventos, assim, muito grandes, que são muito impactantes, as pessoas vão correr para uma coisa única. Mas no dia a dia, o espaço vai cada vez sendo menor. O que tu me diz? O que tu me diz?